Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês Esse aqui é o vídeo extra de 6 horas Então se você quer que isso continue Tendo vídeo 6 horas também As 18 horas Então deixa like e se inscreva no canal Deixa o like e se inscreva no canal Clica naquele sininho que está do lado de inscreva-se Para você sempre receber a notificação do canal Você nunca deixar de receber, beleza? Então vambora aí, mano Já peguei bastante cartão É só para a gente fazer um teste, tá ligado? Porque se isso aqui não valer nada Por que eu vou ter que continuar fazendo isso, tá ligado? Então nosso objetivo é arrecadar bastante dinheiro, não é? Não é isso? É nosso objetivo Então não tem por que eu ficar com esse monte de coisa aqui, tá ligado? Então vambora aí Vamos sentar o pé Porque se a polícia vier Eu vou ter que ficar jogando essas coisas fora É lógico, não Eu não vou ser preso assim à toa Eu vou jogando para o lado Jogando para outras coisas Mas para isso Só a gente não ser parado pela polícia E olha agora onde a gente vai ter que passar No meio da cidade Olha os caras passando no meio da rua Depois é atropelado do nada Vamos aí, vamos aí entregar Vamos entregar Eu posso sentar mais o pé? Eu posso Mas eu não quero acelerar muito Porque eu não quero morrer, tá ligado? Porque a cidade aqui é muito... Os carros viram do nada para o lado Vocês viram o que aconteceu Já é hoje, né? E se você não viu o vídeo de hoje Você tem que ver, cara Senão você não vai entender porra nenhuma Por que eu estou aqui, né? Você não vai entender nada Você não vai entender o próximo vídeo Que talvez vai acontecer Que eu vou ter que trabalhar de outra coisa Que eu encontrei o cara Tem uns caras que passam de moto ali agora Agora é a hora da verdade A gente tem que entregar quatro cartõezinhos aqui, ó Quatro cartãozinhos aqui Vamos ver o que vai acontecer, hein? Vamos ver se vai valer Minha tia, paga bem A gente ganhou R$2,200 por quatro cartãozinhos, mano É, rapaziada Tá dando um dinheirinho sujo bom, hein? R$2,200, mano R$2,200 dividido por quatro, mano Bota aí, R$2.000 dá R$500 R$550 cada cartão, mano R$550 cada cartãozinho tá valendo, velho O lixeiro tava dando mais Mas vocês sabem que o lixeiro já não tá dando mais esse dinheiro Então vamos fazer o seguinte Já que a gente já tá dessa porra aqui A gente entrega tudo que a gente tem aqui, ó A gente tem R$49 A gente tá com R$2.253, vamos ver o que vai dar nisso Pô, ruim é que demora para essa missão, né, velho Vira para ter parecido Os outros negócios aparecem rapidinho, vai Tchuf, 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 tchuf Aí o próximo cara falou lá que é negócio para entregar Vem que é revista pornô, mano Eu não entendi porra nenhuma o que ele falou, velho Será que é isso mesmo? A revistinha que a gente vai ter que entregar, velho Tomara, vamos lá, velho Tá dando dinheiro, ele falou, né Dois mil e dinheiro limpo, tá ligado? A gente quer ganhar dinheiro sujo Lá é dinheiro limpo Então aquilo lá vale mais a pena, velho Tem que ir lá fazer entrevista, né, velho Vamos ver se aceita Os caras sempre mais para entregar essas revistas Tinha aí, velho E nesse caso, caso eu vou lá trabalhar E não tenha um carro específico para me usar Aí sim eu posso usar a moto, cara Eu posso falar que as revistas estão na garupa Tá ligado? Nesse sentido Mas caso eles não dê, né Caso eles não dê Porra, onde que é isso? Ah, ali em cima Deixar aqui Vamos ali, vamos ali Os usuários de crack ali, ó Os usuários de crack A gente estava entregando o cartão falsificado E falou que os caras iam usar de crack Qual a diferença? Qual a diferença não? Qual que é o sentido disso? Aí ganhamos mais 2.200 Mano, isso aqui Eita porra Isso vai demorar um pouco, hein, velho Tô achando que a gente tem bastante cartão Pra entregar só 4 de uma vez, velho Deixa eu ver aqui 45, não 4.500 ali Já dinheiro sujo Né, vai ter que ter alguns cortezinhos Esse vídeo aqui, hein Pra gente entregar Eu creio que eu não vou conseguir entregar isso aqui tudo, mano A gente tá ganhando muito pouco, tá ligado? O cara lá falou que ganha muito dinheiro Naquele outro emprego lá dele, tá ligado? Então Vamos entregar mais um pouquinho aqui Vamos ver no que vai dar Vamos ver que a gente vai testando a motona aí, velho Essa moto é muito linda, mano Meu Deus do céu Se liga, velho Vai falar que não, ó Olha o detalhe, velho Olha o detalhe dessa moto, tio Aí, temos que entregar 6 Vai melhorando as coisas, tá ligado? Isso já te instiga Nossa, quase que eu bato Isso já te instiga, tá ligado? A continuar fazendo a parada A gente vai ganhar ali uns 3 e 100 Por aí 3 e 100 3 e alguma coisa 3 e 50 3 e 50 Tô arriscando aqui Acho que é 3 e 100 Ui Caralho, tô derrubando umas plaquinhas, velho Não sei como que eu não tô caindo Tô com Alguma coisa ali, velho Para a brisa Acho que é aquela paradinha no para a brisa Aqui não tá deixando eu cair, velho Ó Olha só, tem que ter cuidado com essa porra aqui, mano Eita, nóis O bicho já tá rampando Vamos aqui Vamos botar aqui O que que é? 3 e 300 É, minha matemática não é muito certeira Vocês já estão ligados? Mas a gente tenta, tá ligado? A gente tenta Porque tentar É de graça É de graça tentar Se você não me segue no Instagram Me segue aí, caralho Vamos tentar bater uma meta aí, mano Vamos tentar bater nesse vídeo Nesse vídeo, provavelmente A gente deve ganhar com uns 420 pessoas Lá no meu Instagram Vamos tentar bater 600 pessoas no Instagram Clica aí Clica na descrição Na descrição tem o link, tá ligado? Você vai pegar lá pro meu Instagram É só você me seguir lá, mano Logo com sua conta me segue Que lá eu fico Então eu ainda tenho a saveira pra vender Não, mano Já tirei até lá do Na rede social Porque aí Eu sempre posto coisa lá, tá ligado? Umas fotinha Um vídeo Posso também falando Se vai ter vídeo duplo no dia Essas coisas, tá ligado? Então me segue no Instagram aí Eu quero tentar bater 1 mil pessoas lá no Instagram Dá ela essa forcita aí Vambora ali entregar Vambora ali entregar Vambora Temos aqui mais 6 cartãozinhos Pra entregar Bom, foda que eu tenho que Responder pro cara ali, mano Deixa eu só chegar ali em cima Que eu vou responder O cara ali do Twitter Senão o cara vai Tá querendo comprar a saveira Tá ligado? É porque o vídeo da saveira Saiu hoje, né? Pra vocês Eu tô gravando já no outro dia Mas tá saiu hoje pra vocês Que eu comprei, tá ligado? Mas só que eu já vendi Há muito tempo Vocês já sabem Vocês já viram o vídeo Vai, 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 vai Eu gosto de deixar adiantado assim Porque aí é bom Que agora eu acho Que eu posso tentar Manter dois vídeos por dia Tá ligado? Eu posso tentar manter Dois vídeos por dia Caso ocorra alguma coisa Aí eu volto a postar Um por dia Se meu PC começar a dar merda Como vocês já sabem Aí eu posto um por dia Mas por enquanto Tá indo, né? Pelo que eu tô vendo A qualidade do vídeo Até melhorou O que vocês acham? Porque eu tô jogando No máximo o jogo, mano Tô jogando no máximo E tá o mesmo FPS Tá ligado? Então Bosta por bosta A gente fica com a bosta Melhor, né, mano? Pegava 20 FPS Com o jogo tudo no mínimo Agora eu tô com 20 FPS Jogo no máximo Então não adiantou em nada, velho O problema aqui É o processador Simples Não é a placa de vídeo A placa de vídeo Ela suporta o jogo no máximo O problema é o processador E o conjunto, né? Memora, tudo Mas a gente vai tentar Melhorar no próximo mês Aí, cara Por isso que eu peço Pra vocês no canal Não deixe o adblock ativo, cara Desativa aqui pro nosso canal Porque assim A gente consegue rapidamente Melhorar o PC, cara E ir podendo aumentar Até a quantidade de vídeo por dia Beleza, beleza Já pensou? Tendo uns 3, 4 vídeos por dia De roleplay, mano E aí O que vocês acham? O negócio é que a gente tem que melhorar o PC, velho Meu PC Tá naquele limite Vamos aqui na frente Entregar mais 6 Enquanto a gente fica falando aqui, ó A gente já vendeu Já entregou muito, velho Nem sei quanto que eu já entreguei Depois... Ó, eu ia falar com o cara Fiquei falando, falando aqui E esqueci de responder o cara No Twitter, velho Mas eu vou responder ele Vai ficar tranquilo Vou responder ele agora Deixa eu entregar aqui pra moça Que gosta do meu cartão Pela segunda vez Acho que eu tô vindo aqui Deixa eu responder ele Twitter Já vendi a saveira Vambora, vambora, vambora Três e trezentos Quanto que a gente tem aqui No inventário Inventário Hoje ele tá com 14 mil Dinheiro sujo 27 A gente só tem 27 aqui, mano Vamos entregar esse troço aqui Vamos entregar Pode ter só 27 Ah, e outra coisa também, mano Se inscreva no canal Porque eu sei que tem muita gente Que vê o vídeo E não é inscrito, mano Criei uma continha rapidinha Aí, mano Vamos escrever, caralho Vamos tentar bater 30k em um canal Porra, 30 mil inscritos, caralho Porra 30 mil inscritos é outros 500, mano 30 mil inscritos é, porra 30 mil inscritos é 30 mil inscritos, tá ligado? Aí vai ficar faltando só 70 mil Pra gente tentar pegar aquela plaquinha Do YouTube, mano Aquela plaquinha do YouTube No quarto de outra coisa No quarto de outra coisa Aí durante todo o dia Seis vídeos de roleplay diferentes, tá ligado? Que aí ficaria legal aqui no canal, mano Já que o nosso canal aqui é forcado em roleplay, né? De vez em quando eu jogo alguns joguinhos aí, né? Pra vocês É porque a produtora me envia, tá ligado? Aí eu pego e gravo, né, mano? Se não, porra Depois sai um jogão aí Aí elas enviam o jogo pra mim E eu não faço vídeo E aí? Como é que fica mais depois? Tem que gravar, né? Mas ainda quero Tocar seis vídeos, velho Começa tipo meio-dia Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis videozinhos Um dia ainda eu consigo fazer isso Assim que eu melhorar meu PC Eu planejo isso aí Lógico Vou ter que ter seis servidores, mano Vou ter que ter seis servidores diferentes Pra eu estar gravando É difícil Mas a gente dá pra fazer isso aí de boa Cada servidor a gente planeja fazer alguma coisa Mas por enquanto Vamos aqui Vamos continuar Olha aí Filha da puta Porra Olha pro lado aí, minha senhora Caralho Porra Daqui a pouco Estou a porra do pneu de novo Da moto Tem uma moto ali Parar Olha isso Vou olhar pro lado Tem um mano aqui Tem um mano ali Vamos a entregar Tem uma garagem aqui perto O que eu vou fazer Vou guardar na brosa O dinheiro sujo, velho Tipo Por segurança Tipo, por segurança, né O que é isso? Trey? Ah, tá, tá certo Só por segurança, né Por que não Vamos guardar aqui o dinheirinho QI, né Depois a gente pega, tá legal Guardar Pegar brosa Porra, não tô vendo nada Essa planta do caralho Veículo Veículo Porta balas Colocar 16.500 Isso aqui tá dando pouco dinheiro pra caralho Eu já tô até achando que A gente tá se arriscando muito Pra ganhar pouco dinheiro Tô se arriscando muito O que eu vou fazer Será que eu continuo? Vai Vou continuar Essa porra aí Dinheiro sujo Tem 53 ali ainda Bora, vamos bora Eita, porra Por que eu tô com essa moto? Já sai com a moto cheia de Cheia de troca De dinheiro sujo, quer dizer Já tem mais três cartões Vamos entregar aqui embaixo Vocês pediram bastante, né Faz de hacker Quer dizer, bastante não Vim Alguns comentários Pedindo fazer hacker Então vamos entregar isso aqui tudo Não dá nada não Aí depois a gente entra em contato Com aquele cara lá A gente pega e grava O... Grava, ó A gente pega e joga o... O outro emprego que ele falou, velho O negócio é a gente arrecadar muito dinheiro aqui, velho E até por isso Esse negócio aqui De ficar mudando emprego Que eu não gosto muito, tá ligado Correto do rodiprisa Você focar em uma coisa só, tá ligado Mas fica muito chato Pra vocês que ficam vendo isso aqui, velho Eu tô ligado que fica chato Se eu ficar Só entregando meta Vou ficar só entregando meta Todo vídeo Isso fica chato pra vocês Então Se eu pegar Gravar, tipo Como eu falei Seis vídeos E cada vídeo desse É uma coisa diferente Fica muito melhor, cara Aí fica mais organizado Opa, cinco aqui Fica mais organizado disso O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários aí Eu só tô falando merda Se é isso mesmo Se vocês Nunca mais vão usar D-block no meu canal Pra gente conseguir logo melhorar Esse PC Pra gente Até poder Fazer live Enquanto vocês ficam falando Faz live, faz live Não dá Vocês sabem que não dá Com o meu PC não dá Então deixa aí nos comentários O que vocês acham Vou entregar mais dois cartãozinhos aqui perto Pelo menos Tá muito rápido agora Só nesse condomínio aqui A gente tá entregando Tem um cara aqui já E esse Calma, calma Calma, calma Só tem que entregar o cartão Aqui, mano Calma Você pede o cartão Fica puto, mano Cara louco Porra O senhorzinho ali loucão, mano Vamos embora Vamos embora Bota o capacete Quanto a gente tem aqui no inventário A gente tem 13 cartãozinhos já 13 cartãozinhos Então já tá acabando Aí a gente já botou 16 e 500 lá É, a gente vai ganhar só um pouquinho de dinheiro sujo Mas tá bom O importante é É não Ficar com o dinheiro parado E não ficar rendendo nada Tá aí, uma coisa boa, né Podia ter bolsa de valores aqui no No roleplay O cara investir, tá ligado O cara investe o dinheiro que tem Ou ele pode ganhar Ou ele pode perder Isso é uma coisa boa Mas deve ser um pouco complicado de fazer Vambora aqui, vambora aqui Vamos entregar mais um pouquinho Mais um pouquinho, mais um pouquinho Lá, 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 lá Falta só mais nove, né Entreguei quatro agora Falta nove, então Só entreguei quatro Só não reparei Então falta nove Ficar por aqui, né Vai que é por aqui Podia ser por aqui Porque por aqui é muito melhor Uma coisa é muito boa Porque é por aqui Canto demais, canto demais Fala, fala O que vocês acham? Porra, deveria entrar no The Voice The Voice Brasil Três cartão, mano Deixa eu ver uma coisa aqui Inventário, cartão de criatório nove Três cartãozinhos Vamos lá, né, mano Tá pedindo? A gente tá pedindo, né, mano A gente tem que ir lá Obedecer, né, tiozão Vamos obedecer a senhorita ali, né, tiozão Não sei nem se é a senhorita que tá pedindo Mas vamos lá Vamos lá Não, vou passar por aqui, mano Passar por aqui Eu quero ir por aqui Mano, se eu jogar um roleplay desse A 60 FPS, mano Eu te juro que ninguém me pega nessa moto, mano Ninguém me pega nessa moto A 60 FPS? Cara, eu tô jogando a 20 aqui, velho Vocês tem que entender que 20 FPS Pra controlar um carro a 330 km É praticamente impossível, velho A 60 FPS é outros 500, mano Ó, tem um homem aqui entregando É o cara do Camaro lá Acho que do... coisa E aí, mano Ô, como é que lava dinheiro, cara? Cara, pra você lavar dinheiro Você vai ter que entrar em contato com alguém aí Lá no ilegal, tá ligado? Você vai no ilegal e pergunta quem tá lavando dinheiro Aí o cara vai te falar, velho Ou você pode ir na favela Na favela os caras, tipo... Lá é 50%, tá ligado? 50% fica na favela 50% fica pra você Mas na mão dos caras aí... Como é que faz isso na favela? Oi? Como é que faz isso na favela? Lá na favela... Olha no mapa aí, cara Tem uma marcação de uma caveirinha É só você ir lá É lá que lava o dinheiro Mas você tem que ficar cuidado Porque os caras lá da favela Eles metem bala, mano Cuidado, hein Se você ver alguém lá Pede permissão, tá ligado? Chega pro cara e conversa Fala que você quer lavar o dinheiro, tá? Provavelmente eles vão cobrar uma porcentagem Eu chego lá na caveira e faço o quê? Vai chegar lá e... E lava o dinheiro, mano Provavelmente vai ter quem subir na casa lá Dá scroll lá e lava o dinheiro e já era? É, só lavar o dinheiro lá, mano Mas cuidado, hein Cuidado que eu já perdi dinheiro assim Se não eu peço pra alguém no chat Como é que o contato... Como é que o chat tem que ser pelo T? É, tem que ser pelo... Barra ilegal, mano Você bota a barra ilegal Aí depois você dá espaço Aí bota o nome aí Que que você quer, tá ligado? Tipo, lavanderia online Aí o cara vai te falar Se tá online ou não, pá Vou lá que eu tenho que entregar As paradas aqui, mano Falou Um cara desse tem um camaro E pergunta pra mim Como é que lava o dinheiro? Não é possível que esse cara Pegou o camaro O dinheiro limpo, mano Porra Se ele pegou um camaro com o dinheiro limpo Esse cara é um mito, velho Quer dizer, até que dava, né? Ô, caralho Nossa, quase que eu bati, velho Até que dava pra pegar, né, mano? Mano, essa aqui vai ser a nossa última entrega Eu não vou me arriscar Pra ficar entregando isso aqui, não Essa é a nossa última entrega Até porque o vídeo tá ficando longo É a última entrega Aí depois a gente vai partir Pro emprego do cara lá, mano O cara falou que Entregar umas revistinhas, né? Aquelas revistinhas tensas Tá dando dinheiro, né? Então vambora lá, mano Vambora lá Nossa, eu tirei o fino, hein? Puta que pariu Tirei o fino agora Foi mal, matinha Depois eu te dou um grau nela aí Pra você não ficar sujinha É, mano Acho que agora acabou pra nós aí, velho Vou entregar mais lá pra fora, não? A gente vai se arriscar muito Olha o cara aqui E aí? Conseguiu? Ok É, eu vou entregar aqui, né? Entrega também aqui Ah, pode crer, pode crer Você tá fazendo um negócio legal aí agora Vou botar aqui nosso dinheiro Vamos guardar Vamos pegar nossa bros Veículo Cortar malas Colocar 10.500 Colocar 3 também, né? Não vou ficar com essa bosta aqui Ah, é, mano Nem vi quanto que eu tô com o total Vamos ver, né? Curiosidades Senão vocês ficam me matando Se eu não ver aqui Quanto que eu tenho o total Vamos pegar Quanto a gente tem Nossa, quase eu fiquei gelado lá na hora, velho Esqueci que eu botei o dinheiro sujo lá na casa Eu falei, carai, que que eu tô só com 27.000 Então, é 150.000 Mais 27.000, velho Gente, tá Dá 170 Que 27, né? 177.000 Vou pegar a bros Vou pegar a bros Vou pegar a H2 Vou jogar essa porcaria aqui fora Até que tá aqui perto, né, mano A última, 4 Os últimos 4 que eu tenho Deixa eu ver Comentário 4 É, vamos lá aqui Vamos entregar essa porra aqui Agora tem mecânico, né? Filho da mãe Vamos entregar aqui 4 Pronto Entregamos todos Nada faltando Eita, nois Caralho Foi mal, mano Não, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Não machucando, ó Deixa eu dar uma raladinha Não, pra ver Mas tá tranquilo Caralho, velho Daqui a pouco eu tenho que ir pro hospital, mano Já tô quase morrendo ali A bota é nervosa demais Vamos aqui guardar, né Vamos pegar aqui a bros Alimentário Porta-maus Colocar Dinheiro sujo 29 mil 179 mil Então tá aí Espero que você gostasse do vídeo O próximo vídeo A gente vai lá falar com o cara Se ele estiver aí ainda, né? Vamos ver como é que é essa parada aí, beleza? Deixa aquele like Se inscreva no canal Compartilha Valeu O próximo vídeo E aí 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 I wonder what went wrong